Eu só quero passar, eu vou dentro Só que me maduro a gente, de mim Pode aparecer, vou lhe falar De amor, 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 de amor E eu só quero, só quero me madurar E eu só quero, só quero, só quero, só quero, só quero E eu só quero, só quero, só quero, só quero, só quero Eu só quero, só quero, só quero, só quero Eu só quero, só quero, só quero Eu só quero, só quero, só quero, só quero Eu 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 só quero, só quero, só quero, só quero Eu só quero, só quero, só quero